Salve, gente! Começando mais um PGMB Cast Segunda Tentativa, Charlão. Mas vamos lá, firmes e fortes aqui, mais um episódio. E a gente está lançando agora sempre, nas noites de quinta-feira, o nosso bate-papo. Sempre com um convidado muito especial e que no final eu tenho um questionamento a fazer. Tem uma questão que eu levantarei, mas só no final, com Nossa Senhora. Eu não gostei não hoje, Juliana. Por quê? Eu gosto de quando um programa é fofinho. É fofinho? É. É porque somos agora parceiros do YouTube, a gente está ficando meio assim, coisado. Muito bem. Nós somos, a gente já costuma agora falar YouTube, somos parceiros do YouTube. Rapaz, ficou lindo. Temos um canal, sabe? Direto com o YouTube. Você está bonito hoje, de preto. É, Insider. É, Insider? Deixa eu ver. Você está ensaiando o quê? É, de repente, pensamento positivo. É, provérbios 23, 7. É aquela história que você fala alto, vai que ouve. É, e você pensa, né? E aí você imagina, pensa na sua alma. Exatamente, né? Rapaz. Não é? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Deixa eu te falar. Eu coloquei, inclusive, isso aqui, agradecimento ao nosso querido Alex, né? De Alex e Maio. Você sabe Alex de Alex e Maio, né? Alex e Maio? É. Tem Alex e Alex e Maio. É o duplo Alex e Maio. Alex e Maio. É. Porque, como imagina... Dá pra ter música da região urbana, né? Alex e Maio. Alex e Maio. É. Alex e Maio. Só que ali tem uma combinação que é, como vou dizer, intelectual, né? É, parceiro. O negócio, o nível é... É alto. É, o sarrafo é altíssimo. Um abraço, Alex. Não dá pra mim, não. Só dá pra você que já é mestre, assim, mestrando. Não, não sou muito, não. Mestrando uma pessoa muito coisada. É, mestrinho salve também. Inclusive, não vou adiantar. Não, não adianta não. É, porque como imagina, assim é. Provérbios 23, 7, estamos assim nessa... Então estamos de insider. Né? Não é insider. Isso aí. Nós estamos aí. Insider patrocina nós. Nós amamos insider. É isso aí. Bem, nosso convidado de hoje, como eu te falei, no final tem uma... Uma questão, uma... Mas no final, não vou adiantar não, não vou adiantar não, porque... Adianta não. É, não pode colocar o carro diante dos bois, né? Cuidado, né? Vamos lá, então, começando o nosso PGMB com o nosso convidado. Apresente o nosso convidado, Charlão. Fale aí desse jovem rapaz. Bom, a gente vai ter um dia especial hoje, porque a gente tá quase de tio hoje, né? É mesmo? É, pô. Nosso convidado tem 23 aninhos. É, quase a minha idade, né? Quase longe da sua idade, né? É metade, pelo menos, né? Hoje nós estamos com uma pessoa extremamente especial, que demorou um pouco pra vir. É verdade. E a gente vai começar com uma pergunta. Ou não. Uma pergunta? É do meme, não? É verdade. Ou não. Ou não. Inclusive, colega dele, né? Exatamente. É o Drauzio Varela, né? Muito bem. Um homem extremamente elegante. A pergunta, Charlão, é o primeiro a apresentar, né? Com a gente hoje, o nosso querido Ciro. Ciro. Ciro, nome de artista, meus amigos. Nome artístico. Não é o nome do cantor Brito, não é? É. É o do Para Que a Terra Que Eu Quero Descer, não? Que esse? Que o Raul Seixas fez uma música depois. É esse aí. Tem um chato que grita. Esse, esse, esse. É o Silvio Brito. Silvio Brito. É Silvio Brito. Ciro Brito, que não é irmão de Silvio Brito. E Ciro é Ciro mesmo, não é apelido, não? Não, 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 não. Inclusive, é uma pergunta recorrente. Seja, seja, não deixe no vácuo não, parceiro. Aí tá vendo, ele tá assistindo. É, tá só. É o nosso cantador. O tríceps de Charlão tá melhorando. Amém. Isso aí, obrigado aí ao, quem é o... Ah, ninguém. Ele tá fazendo apoio diamante, velho, pra me humilhar. Mas tudo bem, os humilhados serão exaltados. Unir, 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 unir. Vamos conversar, então, com aquela pergunta pro nosso Ciro Brito. Fala pra nós aí, Ciro, quem é Ciro Brito? Bom, eu sou um discípulo de Jesus. Meu nome é Ciro Brito Silva, tenho 23 anos. É, nascido em Miguel Calmon e criado em Feira de Santana. E agora eu tô aqui, em terras aracajuanas, né? Fazendo faculdade aqui. E pronto aí pra ter esse bate-papo com vocês. Feira de Santana, velho. É Miguel Calmon, na verdade. Cuidado, velho. É, Miguel Calmon... Você já teve que esconder os dedos do carro quando passou a Feira de Santana? Rapaz, Feira de Santana, eu tenho ótimas recordações de Feira de Santana. Eu tenho um probleminha ali um pouco antes de Feira. Eu fui sequestrado em Alagoinhas, cara. Foi mesmo? É, há 24 horas. Quanto é essa história do meu, rapaz? Outro dia eu conto, outro dia eu conto. Hoje é sobre Ciro. Hoje é sobre Ciro. Como foi? Eu fui sequestrado, é. Eu fui sequestrado em 2000. Em maio de 2000. Fiquei quase 14 horas num cativeiro. E aí, dentre os sequestradores, tinha um pernambucano que reconheceu o meu amigo, que era o Duda da Passira. Ele reconheceu o Duda e aí olhou a capa de um disco de Duda e falou, o senhor é Duda da Passira? Aí o Duda falou, sou eu. Falou, e no show do senhor com o meu pai lá em Caruaru? Salvo pelo forró, Miguel. Rapaz, o forró... Salvo pelo forró. É, eu vi minha vida passar assim, na minha frente, velho. A gente estava... Cavaram um buraco para enterrar a gente. Foi mesmo? O negócio foi sério. Rapaz, velho. Tinha uma época ali, nos anos 2000, tinha muito sequestro naquela região ali. Aquela passagem na 101 ali. É, na 101 ali, entre Alagoinhas e Feira de Santana. A gente inocente, puro e besta, não sabia, né? E a gente parou o carro meio dia. Isso foi de dia? Foi de dia, foi meio dia. Mas depois eu conto isso com mais tempo. Fazer um pote depois com isso aí. Eu fiquei um tempão sem dormir à noite por conta desse negócio. Fiquei traumatizado. Fiquei meio coisado. Mas aí depois voltou ao normal, graças a Deus. Eita, olha, Deus... Deus é bom, né? Deus é bom. É bom. O tempo todo. E aí, Cirão? Diga aí. Esses dias eu estava assistindo um documentário e estava fazendo um relato da idade dos apóstolos, né? Dos 12 que foram chamados. E o cara fez uma análise interessante, né? Da questão dos 12. E ele disse que o único dos 12, se eu não me engano, que era maior, era Pedro. Então, a maioria dos 12, eu não sei se só Pedro, mas, se eu não me engano, eram só dois. O resto tudo eram, digamos assim, jovens ali, saindo da adolescência, sabe? Para ser jovens. E eu queria que a gente abordasse esse tema, porque é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas acham, né? Na nossa história, a gente acha que a gente vai servir a Deus quando a gente está velho. O cara, não, vou me converter quando... Quando for a hora certa. Quando eu não servir mais para o mundo, eu vou me converter. E você tem uma história com Deus muito interessante, porque, desde cedo, né? Você praticamente desconhece a vida no mundo. Conte para nós aí, como foi sua infância, né? Você nasceu em Lar Cristão já, né? Como foi sua infância? É lá em Feira de Santana. Feira de Santana, a gente... Os ferenses que nos desculpem, né? A brincadeira. A gente ama a Feira de Santana, olha. Com certeza, é muito. Conte para nós como foi essa sua infância em Feira, como foi esse seu processo de igreja, essa sua conversão muito cedo. Falei. Eu nasci já no Evangelho do Reino. Meus pais, para quem não tem familiaridade muito com o termo... É, eu ia te perguntar exatamente o que é Evangelho do Reino, jovem Ciro. Faz um... Abre um parênteses aí e explica para a nossa audiência. Vamos lá. O parênteses para o que é Evangelho do Reino, né? Evangelho do Reino são pessoas que se unem em uma espécie de comunidade, né? Podemos chamar de comunidade. Que visam viver o Evangelho que Cristo trouxe, as boas novas do Senhor. E o objetivo delas é ser como Jesus. São discípulos de Jesus, querem ser como Jesus. Então, é um... Nessa visão do Evangelho do Reino, na visão que a gente vive hoje, foi que meus pais, eles se converteram. Meu pai, na verdade, já era convertido, né? Meu pai foi da Presbiteriana. Passou um tempo lá. E aí, depois, ele veio congregar com os irmãos. E aí que os irmãos trouxeram essa ideia do Evangelho do Reino, né? Que é justamente as boas novas do Senhor para que o homem, ele tenha de volta a comunhão com Deus e que ele queira ser semelhante a Jesus, né? O objetivo, no final, é você ser semelhante a Jesus. Então, eu já nasci num ar que tinha essa visão, que tinha essa fé, que pensava desse jeito. Então, meus pais se conheceram nesse meio e eu já nasci pensando desse jeito, né? Sendo ensinado desse jeito, sendo instruído desse jeito e me batizei com 12 anos. Então, assim, eu morei em Miguel Calmon até 5 e de 5 até 20 eu morei em Feira, sempre vivendo esse mesmo contexto de igreja. Eu tive contato com o mundo na escola, nos amigos, mas eu nunca vivi realmente as coisas do mundo. Eu digo que tem, assim, coisas que eu não vivi, muitas vezes por falta de oportunidade, mais do que pela fé de meus pais, digamos assim. Eles me protegeram de muitas coisas. Eles não me deixaram ir muito longe. Então, eu sempre tive muitos limites do que eu poderia fazer e do que não poderia fazer. Inclusive, um grande abraço para meus pais, né? Renilton e Mariana, que, graças a Deus, me criaram desse jeito, né? Então, assim, o que eu devo de fé, de alicerce de fé, vem dos meus pais. Eles que colocaram esse caminho na minha vida desde quando eu nasci. Eu estava falando com os meninos essa semana que João 1 de 1 a 3, eu aprendi a recitar, quando praticamente aprendendo a falar, minha mãe já colocava para eu saber como era que era João 1 de 1 a 3. Então, eu lembro eu pequenininho lá na sala falando sobre isso. Então, por que é importante, na verdade, né? A gente vê o seu testemunho como importante? Porque muitas vezes a gente fica chocado, né? Com muitos testemunhos. A gente vê um testemunho de alguém que viveu momentos que eu poderia chamar, não sei se posso chamar de terríveis, mas momentos ruins no mundo, momentos que foram, de alguma forma, muito ruins, e eles têm uma experiência impactante. Mas a sua experiência se torna diferente, né? Porque você passa a... Seu pai passa a fazer o que as escrituras dizem, né? Assim, começa a escrever nos umbrais das portas, né? Isso. E fazer você ser catequizado desde a infância com os textos. E como era que ela fazia, né? Ela realmente usava a catequese, todos os textos? Você falava? Sim. Ela já fazia um mini-discipulado com você? Isso. Desde pequeno eram os textos da catequese, né? Da apostila que a gente tem. Então, começava João de 1 a 3, né? Jesus existia antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí depois, Filipenses 2, de 5 a 8, né? Ou de 6 a 8. Depende de qual o início do texto que você vai pegar. Mas começava sempre fazendo a ordem, né? Seguindo a ordem da apostila. E eu via muito a vida de igreja nos meus pais. Então, o contexto de discipulado. De você estar na casa das pessoas. De você viver a igreja visitando. Estando com os irmãos pregando. Rapaz, eu pregava com meu pai na rua. Com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos. O tempo todo eu sempre saía com meus pais para ir pregar. Então, era sempre vivendo nesse contexto de igreja. E como você falou, eu não tive tanto esse contato. Meu testemunho é um pouco diferente. Justamente porque eu já tive, já vim para esse contexto, né? Já vivi nesse contexto. Você, William Léo, acaba resgatando um termo que eu acho que não é usado muito no meio cristão evangélico. Eu acho que mais no meio católico. Que é catequizar. Sim, sim. Veja, os cristãos católicos, eles usam muito o termo catequizar. Inclusive, eles têm uma catequese. Tem os catequistas, né? Catequistas, né? Então, explica para nós aí o que é, o que foi a catequese. O que é a catequese, assim, se você lembra mais ou menos. Para que serve? Como era que você fazia, né? A Bíblia também diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu acho que seus pais fizeram uso disso. E de que forma essa repetição fez com que você encontrasse essa experiência? Porque é isso que eu estou falando. Acaba que a sua experiência se torna diferente de vida, né? Você não tem uma experiência impactante que... Ai, meu Deus, eu roubei um banco. Usei drogas, né? Matei, roubei, destruí. Não, não, não. Você, a sua vida, ela é transformada de dentro para fora com experiências, digamos assim, de ensino em casa. Então, como era essa catequese? O que é essa catequese? Explica aí para nós. Acho que até você usou o termo que eu estava pensando em falar. Catequese é a repetição. Você pega um texto e você repete ele incessantemente até que aquele texto esteja marcado, não só na sua mente, mas no seu coração também. Como assim? Você catequizar algo para decorar, você consegue fazer aquilo de um dia para a noite, por exemplo. Você tem uma prova, você decora aquilo. Mas a catequese, o estilo de catequese, é você repetir tanto aquilo que aquilo seja marcado no seu coração. A ponto de quando você lê aquilo de novo, você já entende o que o texto diz. Mais do que somente decorar as palavras. Mas você entende como Deus está falando através daquele texto. Então, quando você lê João 1, de 1 a 3, por exemplo, no princípio era o verbo. Aí você vai para João 1, 14 e diz quem é esse verbo. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, você sabe já que o verbo que João 1 estava falando era Jesus. Porque no 1, 14 ele fala que é o unigênito do Pai. E João está falando de Jesus ali. Então, quando você vai lendo o texto e você vai entendendo o que é que ele fala, de tanto você ver aquilo, de tanto você repetir, repete, 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 aquilo fica marcado no seu coração. E a palavra do Senhor, quando ela é plantada no coração do homem, tem a parábola do semeador, que traz um pouco dessa visão. Tem alguns textos que falam que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, quando você planta a semente, principalmente no coração da criança, a chance dela germinar é altíssima. Alguma coisa ela vai germinar ali. Claro que tem a decisão que a pessoa vai ter, mas você tem princípios que vão ser mantidos para o resto da vida. Historicamente, eu acho que a igreja, ela é óbvia que você tem uma história muito mais complexa, muito mais profunda, quanto a questão da igreja se tornar institucionalizada e tal. Você tem guerra de dominação, mas a igreja, ela usou o catecismo. Inclusive, vamos, a gente está aqui já nos planos aqui da produção para a gente fazer alguns episódios, né? Contando um pouco da história, trajetória, né? Claro. Ali do primeiro século, segundo século, terceiro século. É porque é muito legal, tem muita história interessante. Só usando aqui, fazendo uma pequena observação, você falava da questão da conversão logo jovem, né? Não teve acesso, não teve... Se livrou de vários problemas, né? Mas tem outro detalhe de muita gente também, que você falou de assalto a banco, tal, tal. Tem, inclusive, um pastor muito conhecido, que ele, testemunho dele, ele falou que ele assaltou um posto de gasolina. É um pastor muito conhecido, um desses homens, né? Cheio da graça do Senhor. E aí, ele falou que depois que se converteu, ele foi lá. Falou para o homem que tinha... A questão da restituição, né? Exatamente, foi restituir e tal. E aí, pediu perdão ao homem. Ele falou, se o Senhor quiser me denunciar, pode me denunciar. Aí, o homem, não, eu sei que você é um menino de bem, você não vai mais fazer isso, tal. E aí, ficou, né? Mas, assim, tem aquela questão de onde abundou, né? O pecado superabundou a graça. Então, isso aí mostra o amor de Deus também, né? Por todos aqueles... Na cruz, né? Quando Cristo está ali na cruz, um se arrepende, né? Naquele momento, o cara, como dizia a minha avó, escapou fedendo ali, né? Foi por um triz ali, né? E o outro, não. O outro preferiu seguir. Mas, assim, só para fazer essa... Claro que eu acho que eu, olhando as histórias assim, eu falo, rapaz, por que eu não me converti logo com dois anos? Três anos, estava livre de tanto problema na minha vida, rapaz. Mas é isso, né? A misericórdia do Senhor, ela está presente. Eu acho que cada um tem uma história para contar, né? E eu acho que tudo isso aí mostra o amor de Cristo, né? Sim, sim. E aí também eu acho que essa questão é... A gente consegue... A gente fala tanto da palavra, né? Sim. E a gente vê na experiência que a palavra é uma palavra viva, né? Eficaz, mais cortante do que faca de dois gumes. Porque acaba que a mãe, ela está... A mãe e o pai estão preocupados em repetir para vocês verdades. Sim. Né? E a questão do conflito de experiências, eu coloquei, porque ela é tão impactante quanto uma conversão abrupta, cheia de experiências. Então, imagine que o jovem rico, ele também foi catequizado, né? Ele também passou pela experiência da catequese, de ser... De ouvir os textos, de repetir os textos, mas ainda assim ele não teve experiência. Até de praticar, né? Com certeza. Então, eu acho que é importante, Silvio, essa experiência, porque as pessoas podem... A gente tem que ensinar a criança no caminho, ela é mais do que simplesmente você, digamos assim, levar ao templo. Sim. O cara diz, rapaz, você precisa, sabe? Você precisa ir no templo. Você precisa. Aí o guri vai jogar bola no domingo, ah, meu Deus e tal. Então, ensinar a criança no caminho é estar com a criança no caminho. Então, você falou aí que seu pai te levava para pregar, né? Te ensinava os textos e você viu aquilo dentro da sua casa o tempo todo. Isso levou você a ter um coração cheio de fé. É uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância. É sair com meu pai para pregar. É uma das coisas que eu acho que eu mais sinto falta, assim, morando aqui. Até mais velho, quando eu estava lá, teve a pandemia. Mas eu sinto muita falta disso, porque realmente uma coisa é você ouvir de como Jesus fazia. Outra coisa é você fazer como Jesus fazia. Rapaz, é muito massa. E é uma coisa interessante que o William Leal estava falando, dessa questão do testemunho. Era uma das coisas que talvez também foi mais impactante para mim, foi justamente isso. Porque eu sempre, os testemunhos que mais chamam a atenção, eu acho que o meu não entraria muito nessa perspectiva de chamar a atenção, porque as coisas que eu fiz, talvez qualquer pessoa tenha feito, aos olhos humanos, coisas piores. Mas que, aos meus olhos... O problema era o mesmo, né? Exatamente. E aos meus olhos, quando eu me via no pecado, eu não achava que eu era, que eu estava mais perto do Senhor. Hoje em dia, quando a gente, às vezes, vai pregar muito, o que eu mais ouço, o que eu costumo mais ouvir, é justamente isso. As pessoas, elas se acham boas para Deus. Elas acham que elas estão em um conceito bom diante de Deus. Só que, às vezes, até eu orando assim, aí fico refletindo nisso. O lugar que eu estava era o mesmo lugar que qualquer pessoa longe do Senhor estava, independente do que ela fez. E o Senhor, ele me resgatou do mesmo jeito. Então, para mim, a obra do Senhor, ela é tão grande quanto na vida de qualquer outra pessoa. Claro que, tem pessoas que animam a gente com o testemunho, que são coisas assim que, a gente não imaginaria que alguém que, às vezes, está em uma determinada condição de pecado, deixaria aquilo para seguir o Senhor. Só que, a obra de Jesus, quando você tem ali um encontro com o Senhor, vai ser o mesmo para os dois. E quando eu paro para pensar nessas coisas, é assim, é algo que, às vezes, eu até fico meio emotivo para falar, porque o Senhor, ele faz uma coisa com a gente que é sobrenatural. É algo que, quando a gente para para pensar, todo mundo que é convertido, vai parar para pensar o que Deus fez com ele. O que Deus fez comigo. Onde era que eu estava? E o que é que eu sou hoje? Hoje eu sou uma nova criatura por meio de Cristo. Hoje eu vivo em Cristo. Hoje eu sou livre do pecado. Hoje eu tenho comunhão com Deus. Qualquer pessoa que tem uma conversão vai ser essa mesma história. Independente do passado. Independente do passado. Então, quando você para para pensar na obra de Cristo, na cruz, rapaz, isso é lindo demais. Porque o Senhor, ele nos tirou do pecado e nos trouxe para a graça dele. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então, quando eu olho o menino de 12 anos que se converteu, eu estava no pecado e o Senhor me trouxe para a luz. Quando eu olho um cara que era traficante e se converteu, ele estava no pecado e o Senhor trouxe ele para a luz. Não é uma questão individual, é uma questão individual, mas não é um olhar individual. É um olhar para a obra do Senhor, para o que ele fez, que vai ser o mesmo. Independente de como é a perspectiva da pessoa. O problema é o mesmo e a solução também, a mesma solução, não é, Charles? Independente de qual seja o problema de cada um. Apenas a independência ou apenas a independência e mais outros problemas, satélites, mas o problema maior sempre. Eu acho interessante que quando Jesus vai se preparar para a sua obra no deserto, Mato 4, Jesus faz lá sua penitência, não sei se eu posso chamar de penitência, mas ele faz seu jejum e ele vai ser tentado pelo diabo naquele momento. Inclusive o texto diz que ele é levado para ser tentado. É levado para ser tentado. E eu acho que essa circunstância acaba se pondo na nossa vida todos os dias. Mas quando se é jovem convertido, eu acho que se tem uma ligação carnal com o mundo muito maior. Sim. Então, eu não lembro exatamente se é na sequência, mas Jesus primeiro, ou o diabo primeiro oferece tudo, tudo te darei, se prostado me adorar, leva ele para cima lá, depois tenta ele falando para ele se jogar e mande que os anjos, tenta ele com autoridade, com a sua própria autoridade, primeiro oferece os desejos, o mundo, depois tenta ele com o seu próprio ego, aí depois, não sei se é exatamente nessa ordem, mas com sua própria necessidade, porque ele sentiu fome. Com certeza devia estar sentindo fome, disse que ele só sentiu sede, mas depois de 40 dias, com certeza ele deveria estar sentindo algum tipo de fome. Parece todos os reinos da terra prostrado me adorar. Na nossa trajetória, minha, de Willian Leal, na sua, só que a sua, ela vai acabar começando cedo. Sim. Você vai ter esse oferecimento quase que diariamente, porque você vai ter contato com a escola, aí depois você vai ter hoje contato com a universidade, e isso é oferecido para você todos os dias. Sim. E como você faz, porque você tem que se aproximar de Deus, tem que manter sua santidade, tem que guardar sua vida, e diante dessa circunstância, porque a gente não é pior nem melhor, acontece conosco. E como você faz? Então, vou fazer uma cronologia primeiro, depois eu vou entrar nessa parte da santidade hoje, digamos assim. dos doze, depois da minha conversão até os dezesseis, eu não me considero que eu fui o melhor exemplo de discípulo. Tinha minhas dificuldades, e aí caía, levantava, caía, levantava, e aí ficava nessa, querendo me firmar, querendo agradar o Senhor, mas passando ainda por dificuldades. Nos dezesseis anos, eu, dia dezenove de novembro, eu me batizei em um maio do dia das mães de 2013, isso foi em dois mil e dezesseis, isso. Eu tive a experiência com o Senhor, não não ouvia a voz audível de Deus, digamos assim, mas o Senhor falou no meu coração que Ele me queria totalmente para Ele, que essas coisas, essas dificuldades que eu passava, eram muitas vezes formas de eu querer ainda viver um pouquinho para mim, sabe, não querer viver totalmente para o Senhor. Então, 2016 para cá foi quando eu consegui realmente viver de um todo para o Senhor, digamos assim. E aí, a partir desse momento, eu fui me blindando mais para ser santo, principalmente na adolescência e início da fase adulta, que a santidade muitas vezes está voltada para a sexualidade, você tem muito esse conflito. Então, de 2016 até hoje, esses são os dois marcos talvez que eu tenha de 12 até 16, 16 a 23. É que eu realmente busco do Senhor formas de me blindar para que o pecado não consiga chegar. Tem situações que às vezes não é tão simples assim, como se fosse uma receita de bolo que você vai fazer tudo certinho e você não vai pecar nunca mais. Tenho minhas dificuldades ainda, mas talvez hoje eu tenha uma não é maturidade a palavra mas um entendimento melhor de como eu funciono para que eu não chegue tão perto do pecado e não seja atingido por ele ou pelo menos consiga ser menos atingido por ele. Falando especificamente hoje do meu contexto de faculdade, eu estou em um ambiente que é propício para que você não seja santo. Santidade na faculdade é loucura. Santidade na faculdade não é o natural, não é o normal. Então, quando eu chego para meus colegas e falo que eu não namoro por exemplo, que eu não quero olhar alguma coisa, que eu não quero falar sobre determinado assunto, no primeiro momento foi um baque, digamos assim, como é que pode você tem quantos anos? 20, 21 foi quando eu cheguei e você não faz essas coisas e eu falo rapaz, não faço não. Por quê? Pronto, porque é a brecha para falar de Jesus, né? Ah, eu vou falar porque eu creio desse jeito, eu creio que Jesus me chamou para ser santo, eu creio que Jesus me chamou para ser puro, eu vejo isso na Bíblia, eu vejo ele sendo desse jeito e é esse o caminho que eu quero seguir. Uma das coisas que me ajudou muito foi falar disso logo no início. Nos ambientes que eu chegava eu falava, ó, eu sou discípulo de Jesus precisava apresentar, eu sempre me apresentava como discípulo de Jesus, porque aí a pessoa pergunta o que é, ela gera uma curiosidade, discípulo de Jesus, o que é que é isso? Fale para nós, o que é discípulo de Jesus, né, William Léo? Exatamente. Bom, um discípulo é aquele que imita seu mestre que quer ser como o mestre é. Então, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus é aquele que quer ser como Jesus. Então, quer ser santo como Jesus, quer amar como Jesus, quer servir como Jesus, tem outras características que fugiram da mente agora, mas um discípulo ele quer ser como Jesus. então eu sempre usava esse termo para falar quem eu era. Eu sou Ciro e eu sou discípulo de Jesus. Sim, Ciro, mas veja, o que acontece é que ao longo do tempo você tem terminologias que acabam se perdendo. Como, por exemplo, a gente estava falando em um podcast, eu não sei, ou eu com o Ilha Leal, a respeito do conceito de igreja, né? Às vezes você, o conceito vai passando as gerações e você vai ali meio que jogando um pouco de água, no conceito. E eu queria que você explicasse bem o que é santidade. Sim. Porque, veja, o cara que vai estar nos ouvindo e nos assistindo, ele vai imaginar a santidade, mas no mundo como o de hoje, muita gente nem sabe o que é isso. O que é santidade? santidade é você viver separado. Quem é santo, o conceito, quem é separado. Então, quem busca ser santo é quem busca ser separado do mundo e do pecado. Então, é esse o objetivo, é você não se contaminar com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que vai te afastar de Deus. Então, quem busca a santidade, naturalmente, busca se afastar do pecado. Acho que simplificando um pouco seria mais ou menos esse o conceito de santidade em si. Quando você traz para a prática, é você observar o que é que está me levando para mais perto do Senhor, o que é que está me deixando mais distante do Senhor. E você aplica isso na sua vida. E vai depender muito, tem pessoas que tem a questão dos filmes, tem séries, tem música, tem pessoas que às vezes não vão ter esse problema, mas principalmente que aí a gente pode universalizar é o pecado. Como é que você vai saber o que é pecado, o que é que não é, o que é que é certo, o que é que é errado? Palavra de Deus. Você pega a Bíblia, tem lá na Bíblia dizendo que não é para fazer, você não faz. Tem lá na Bíblia dizendo que pode fazer, você faz. Então, o que está na Bíblia é o manual. Se na Bíblia diz não faça isso, na Bíblia fala para a gente não mentir, não vou mentir. Ah, mas está tudo bem, vai ser para o bem. Bom, se a Bíblia falou, não tem conversa. Então, ser santo é isso, é você se separar daquilo que é pecaminoso e se manter santificado para o Senhor. O objetivo é para o Senhor. Um outro conceito que eu gosto muito é, eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem muito entender, né? Mas, por exemplo, ser escravo e ser livre, né? como a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é loucura para os homens, muitas definições também eu acho que são um pouco loucura. Mas, quando eu penso em ser escravo e eu não sou o mais escravo do mundo, eu me torno um homem livre. Por quê? As pessoas que acreditam em uma moral liberta, aquele que pode fazer tudo é livre. É muito pelo contrário. A questão de liberdade ela é muito do ponto de vista do que você pode fazer, não é do que você quer fazer ou não. Se eu faço aquilo porque o meu desejo está ligado àquilo e eu não consigo evitar, eu sou escravo. Exatamente. E se eu escolho não fazer, eu sou livre. Então, a verdade é que as pessoas que não conseguem entender, elas acham que nós fomos escravizados. Não, nós escolhemos ser livres. Que foi o seu caso. Então, quando você fala sobre santidade, santidade, na minha ótica, é você escolher aquilo que você quer servir e não é mais o pecado. Então, eu escolhi servir a Deus, a servir a Deus e não o pecado. Porque eu acho que você é escravizado quando você não tem vontade. Exatamente. eu acho que a grande definição, vontade do ponto de vista de escolha, eu escolho isso, eu escolho isso. O cara que é escravidado, ele não pode escolher mais. Então, se ele é escravo do álcool, ele é escravo do álcool. Se ele é escravo do sexo, ele é escravo do sexo. Se ele é escravo do desejo, ele é escravo do desejo. Então, quando eu digo não, eu fiz a minha escolha. Então, isso é santidade, eu acho que tem uma coisa importante, que acho que é 1 João 2,14, jovem vos escolhi porque sois fortes. Eu acho que quando Paulo escreve isso, ele dá uma definição de força no sentido físico, de vigor. Vigor. e você é um privilegiado porque Deus te escolhe com vigor físico de ser santo. Então, parceiro, aí você passa por essa trajetória, pode continuar e você estava aí chegando na faculdade para ser santo. Só um parêntese, que o William Léo me deu essa premissa do parêntese. Pode abrir quanto você quiser. Inclusive, tem chave, cochete. Como somos nordestinos, inclusive tem uma definição que eu acho maravilhosa, que é do paraibano, Ariano Suassuna, que muita gente pensa que é paraibano, ele fala que ele é igual aos caminhos do sertão. Você vê o caminho do sertão como é? Você começa a andar aqui e dá uma volta ali, vai ali, eu vou dar muita volta, mas vou chegar lá. Pera aí, calma. É importante chegar. Pode fazer parênteses, cochete, eu começo a falar uma coisa, depois esqueço que eu estava falando ele já vou para outro lugar. É a idade, é complicado. Não é o caso dele. Não, ele não, jovem não, metade da minha idade. Então vá lá. Eita, rapaz. Você lembra qual o parêntese? Lembro, lembro. eu pensei que ia falar rapaz, esqueci o parêntese. Não, 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 eu estou aqui pensando na idade. Ele não salvou, ele não esqueceu, então ele vai lembrar do que a gente vai esquecer. E as pessoas falam, não, rapaz, já estou com 30 anos, aí eu penso, rapaz, eu tenho 30 anos só de trabalho, só em rádio, eu tenho quase 31 anos de rádio, velho, misericórdia. Eu nem vou falar que eu estava pensando, rapaz, eu já tenho 23 anos. Foi, ele estava com essa conversa aqui. E nós, William Léo? cabelos brancos. Os que sobraram, né? Mas eu não vou demorar muito não, viu? Para chegar lá, as entradas já estão, já estão me denunciando. Mas o parêntese era em relação a essa questão do vigor. Eu fico muito feliz, assim, muito agradecido ao senhor por ter sido alcançado tendo vigor. Eu vivo o contexto hoje de faculdade, né? Eu moro aqui sem meus pais. Eu vim para estudar, mas eu sei que eu não sou estudante na faculdade. Eu sou discípulo de Jesus na faculdade. Então, eu tenho que fazer a obra de Deus lá. E essa é a grande perspectiva de quem quer ser como Jesus. Você está em algo, mas você tem, quando é jovem, principalmente, o vigor necessário para fazer a obra ali, mesmo, é, deixa eu tentar reformular. Eu estou na faculdade, mas eu tenho que fazer a obra lá. Eu vou comprar um pão, mas eu tenho que fazer a obra comprando esse pão. Eu vou para um passeio, para uma viagem, e eu também vou estar fazendo a obra ali. Então, aproveitar esse vigor em prol da obra do senhor, em prol da igreja, para justamente tentar, eu sei que vai ser impossível retribuir aquilo que o senhor me deu, mas se o senhor me deu juventude em Cristo, o mínimo que eu posso fazer é devolver para ele a juventude em Cristo. Tem uma coisa legal nesses verbos, eu gosto de verbo, verbo ação, tem o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser é muito legal, um dia seremos, mas estamos, até o último segundo estamos, Charles. Você filosofou agora. Filosofia? Rapaz. E assim, a nossa esperança é um dia sermos, porque por enquanto estamos em Cristo e a gente briga, luta todo dia internamente para perceber até o final para um dia sermos com ele, sermos um com ele. Mas é isso aí. Parênteses fechado? Parênteses fechado. Então pode prosseguir aí. Estávamos na faculdade, não é isso? Faculdade. Faculdade de quê? Filosofia, Ciro? Não, Ciro é filósofo. É importante você misturar um pouco as histórias aí e contar para a gente, porque assim, Cirão, ele é bom de bola. É bom de bola? É bom de bola. Era bom de bola. Vamos levar para o Deu Rei, Charão? Não, não dá mais não. Não dá mais não, está velho? Já passei. Está vendo que eu também estou velho? está velho. Mas no futebol, 15 anos já é velho, pode ser velho. O ligamento cruzado foi para o Belenema. Sério, você girou em cima do... O pé ficou preso. Tribulador, caramba. Tribulador, tribulador. Cheio de ginga. Nosso futuro como empresário de futebol já foi, né? Acabou. Eu tinha dois que eu pretendia, Marcelo e Henrique, mas os dois já aposentaram também. Já foi, Marcelo. O William Menezes também, rapaz, chute forte, hein? Acho que estouraram a idade também. É, eu acho. Deixa eu lhe dar a notícia. Mas sub-óbito dá para jogar, todo mundo é isso. Marcelo Santos, acho que duas cirurgias de ligamento cruzado. É. William Menezes, uma cirurgia de ligamento cruzado. Ih, rapaz. Henrique, um tornozelo estourado. E a coluna. E a coluna também. Eu acho que não vou ter muito sucesso A sua esperança era o de 23 anos. Vixe. Mas agora... Eu não vou ter muito sucesso como empresário. Aí, conte um pouquinho também, misture um pouco para nós, né? Porque você, acho que você ali alimenta o sonho de todo brasileiro. Sim. De ser jogador de futebol. E termina numa faculdade, aí você conta. Meu sonho de ser jogador, ele foi cortado muito cedo por meu pai. Foi mesmo? Foi. Eu queria ser jogador. Rapaz, eu gostava demais de jogar bola. Queria jogar bola o dia todo. Gosto até hoje, né? Até hoje. Eu lembro que em uma época eu gostava tanto que eu orava e falava assim, que eu não seja um idólatra, que eu não gosto tanto de futebol. Ficou até preocupado. Fiquei. Eu conhecia demais. Eu via futebol o dia todo, o dia todo. Eu tinha um Play 2, aí eu só jogava futebol. Aí minha mãe orava para o Play 2 quebrar. Foi a memória. As mães são as melhores. Só fazia isso, olhava para ver qual eram as transferências, qual jogador subiu para fazer no videogame. Aí vivi, era esse meu contexto. Só que quando eu tinha, também nessa faixa de 12 anos, 13 anos... Está perto do ar. Está tranquilo aqui? Ao vivo é assim. Acontece. E é 0,30, viu? 300. É cobrança. Ou a operadora oferecendo uma coisa. Aí eu queria ser jogador de futebol, queria fazer teste, a gente estava no meio em que algumas pessoas faziam o teste, aí meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, para você ser jogador, você tem que treinar muito, vai estudar. Aí eu quentei o facho. Foi mesmo. Seu pai podia ser um avaliador. Rapaz, o pai dele não foi brincadeira, não. Ele falava assim, para ser jogador nesse país tem que ser muito diferente. Seu pai também jogava bola? Meu pai jogava bola. Meu pai foi lateral do Calmon Junior, um time lá da cidade que eu nasci. Inter municipal, não? Isso. Era estilo quem? Roberto Carlos ou Marcelo? Era estilo Roberto Carlos, mais Roberto Carlos. Ele disse que só passava um. Ou a bola ou o jogador. O seu pai acabou com sua carreira. Foi. Aí ele acabou, assim, na época eu fiquei um pouco triste, mas hoje eu agradeço. Eu acho que realmente eu não viraria jogador, não. Acho que eu não teria tanto ânimo, assim, para seguir a carreira de jogador. Aí beleza, né? Quando terminou, quando meu pai encerrou o meu sonho de ser jogador, eu fiquei sem muitos sonhos, assim, profissionais. E depois de um tempo eu quis muito ser professor. Queria demais ser professor. Professor de matemática. Aí passava... Porque, veja, meu pai, ele sempre foi professor. Meu pai é professor do Estado. Desde quando eu nasci, ele é professor. Ele era do Banco do Brasil e virou professor do Estado. Minha mãe trabalhava e parou de trabalhar. Minha mãe ficou como dona de casa, não é parou de trabalhar não, mãe. Desculpa, mas... Não, não é parou de trabalhar não. Se eu falar para de trabalhar... Se eu falar que ela não... E agora, então... Domingo é domingo, meu irmão. Você tá doido. E eu sendo dono de casa, aí que eu vejo... A mágica acabou. Não tem mais comida pronta na hora certa, não tem mais roupa lavada. Você descobriu que o prato não sai da pia sozinho. Não, não se lava, rapaz. A roupa dobrada certinha... Não se dobra. Agora ela não faz mais isso. Desaprendeu. Aí eu queria muito ser professor, porque eu vi essa realidade lá em casa e a gente sempre viveu bem. Nunca tivemos luxo, mas era uma vida que eu achava confortável, que eu achava agradável. Tive a oportunidade de fazer o vestibular, passei, mas eu era muito novo, eu tinha 17 anos e passei para a matemática, que era o que eu queria mesmo. Aí conversei com meus pais, conversei com o pessoal que estava mais à frente, estava junto comigo, estava me aconselhando. Foi um consenso deles que eu era muito novo, mas deixaram a decisão na minha mão. Falaram assim, se você for... Meus pais sempre foram muito assim, eles me aconselhavam, mas as decisões que seriam para a minha vida, eles falavam, quem vai colher as consequências é você. Então, a nossa posição é essa, mas a escolha é sua. Falaram isso, mas deixaram escolher. Eu acatei e não fui para a faculdade. Nesse meio tempo, eu saí da escola, eu fiquei até o segundo ano na escola e saí, no terceiro ano, e trabalhei durante esse terceiro ano em um restaurante. Nesse período, eu estava orando porque eu não sabia. Aí eu fiquei sem perspectiva total. Por quê? Eu queria ser professor, eu queria ser jogador, meu pai já acabou comigo. Eu queria ser professor. De matemática? Eu acho que eu vou convidar o pai dele para ser avaliador técnico. Meu pai é bom. Vai acabar com o sonho de muitos. Rapaz, se você falar para conversarem com ele... É assim, faca na caveira. Na hora. Tem certeza, ele vai falar assim, tem certeza, que quer saber o que eu vou falar, aí pronto. Aí estava sem perspectiva, orando. Aí meu negócio foi ficar orando, orando, orando. E aí, quando eu fui... Eu lembro que foi no vestibular, foi da Uneb, eu fui da Web, eu acho que foi da Uneb. Foi da Uneb que foi eu. Foi fazer em Salvador. Rapaz, parecia que eu só enxergava medicina, velho. Eu olhava todos os cursos. Começou a ficar uma certeza no meu coração de medicina. Mas eu não queria me guiar só pelo meu coração, mal e enganoso. E sempre perguntava, pedia conselho a meus pais, falava com eles, falava, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá para eu fazer? Porque eu ia precisar fazer um cursinho para estudar, né? Eu tinha passado um ano fora da escola, eu já... Era um bom estudante, mas não tinha o hábito de estudar, então sempre trazia para eles. E aí, dá para fazer isso? Dá para seguir no cursinho? Então, eu tinha isso, essa certeza sendo colocada pelo Senhor no meu coração e o respaldo das autoridades. Quando isso aconteceu, teve a junção dos dois, aí eu mergulhei no estudo para medicina. Isso foi em 2019. Então, 2019, 2020, 2021, foi no cursinho estudando para passar no vestibular de medicina. Mas é... Qual a perspectiva, né? Quando você pensou medicina, medicina só porque te daria um, digamos assim, um retorno financeiro, porque eu acho que a grande maioria, o medicina, você via, de alguma forma, algo espiritual nisso também. O que foi que te fez ir por esse caminho? Eu, na verdade, quando eu estava orando, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Eu não tinha apego à medicina. Não tinha apego a dinheiro, eu falava que eu não faria dois cursos, medicina e direito. Direito porque tinha muito português, eu não gostava, muita leitura, muito livro cansativo, não queria. E medicina porque demorava muito. Não queria fazer nenhum dos dois. Só que depois, essa certeza no meu coração foi criada pelo Senhor. Não foi nada que eu olhava antes e pensava, curso de saúde, vou ter uma perspectiva de ajudar as pessoas. Sendo bem sincero, não foi o primeiro pensamento que eu tive. Mas eu também não tinha pensamento de dinheiro. Então, entendendo que aquilo era do Senhor, depois que eu fui parar para pensar, certo? Eu estou nesse curso, mas o que é que eu vou fazer aqui agora? Porque o Senhor me colocou aqui. Mas o que é que Ele quer de mim? nesse momento. E aí a gente vai para a perspectiva de ajuda ao próximo. Você tem na medicina uma oportunidade de trazer esperança, conforto e direção às pessoas. Muito da medicina hoje é pelo dinheiro. Você tem muito essa vertente financeira. Mas quando você vai realmente ver o que a medicina pode trazer para o outro, é esse conforto, é você trazer a cura para a pessoa. Ou se você não trouxer a cura, você diminuir a dor. Então, você consegue fazer muito disso hoje. Você olhar para um enfermo, olhar para alguém que está doente e trazer algo que traga uma esperança para ela. Porque quem está doente e a grande maioria das histórias que a gente ouve hoje é de médico que se tratou o paciente, que falou de qualquer jeito, você está com uma doença sem empatia, né? Zero. Tem, infelizmente. E muitos... Você tem também o outro lado de médicos que quando a pessoa encontra aquele médico que realmente ajudou, nunca mais. Vai se fidelizar ali para o resto da vida. Então, você tem como trazer a esperança mesmo. Mas é normal, acho que em qualquer profissão, né, Charles? Você tem os bons e os maus profissionais. Tem gente que está ali só pelo status, por dinheiro, ou sei lá, por alguma obrigação. Inclusive, tem gente que vai fazer medicina ou qualquer outra carreira porque é tipo a tradição da família. O cara vai meio que empurrado, né? Mas eu queria não. Aqui me empurraram para aqui. Infelizmente, tem. Mas realmente é uma atividade muito nobre, né, Charles? A medicina. A perspectiva que eu perguntei, na verdade, é porque quando a gente tem um coração cheio de fé e é óbvio que nas circunstâncias que... Só para fazer algo. Muito nobre, eu acho que qualquer área que você vai exercer e que você tenha a condição de fazer o bem, né, seja medicina, qualquer área mesmo, né, a pessoa que vai servir o cafezinho, que vai... Pronto, a senhorinha que entrou no estúdio de uma TV aí para limpar, né, ela estava fazendo um grande bem naquele momento ali e estava indo lá para deixar o ambiente, né, limpo, né, agradável. Então, qualquer área que você vai fazer o bem para o outro, vai servir ao outro, eu acho que é nobre, né? Então, ele estava falando nesse assunto e só me vem, depois de você, na verdade, contar a trajetória dele, só me vem essa perspectiva de serviço, porque quando você olha para a vida de Jesus e quando eu falo isso, eu falo do ponto de vista filosófico, né? se a gente... Vamos destacar o religioso, vamos olhar para Jesus do ponto de vista filosófico. É um homem, né, que estabelece uma relação com o outro de absoluto serviço o tempo inteiro. Então, ele era um cara que, pelas profecias que estavam por trás dele, podia ter vindo como rei, era essa a expectativa, mas se eu não tenho uma fé, digamos, entre aspas, religiosa, religiosa, eu vejo Jesus como um homem que serve o tempo inteiro. Então, ele vem para ser um carpinteiro. Esse é o carpinteiro. O carpinteiro, William Léo. Alguém que está com a mão na massa construindo, servindo ao outro, melhorando a casa do outro, melhorando o trabalho do outro, melhorando em todo o tempo a vida do outro na perspectiva humana. Ele passa, o seu trabalho passa a servir o outro. Eu não sei exatamente como era a carpintaria nessa época, mas eu acredito que seria também. Tudo era base de madeira na época, né? Móveis de casa, as cobras de casa, as cobras de casa, tudo era madeira. Então, é esse Jesus que é um homem que vem servir. E aí você olha para a trajetória, era um médico. É óbvio que nós vemos, a gente vê, a gente que tem fé, o poder que havia dentro dele, o filho de Deus, e que ele curava as pessoas. Mas, rapaz, tem um momento, William Léo, que eu fico impressionado, porque vamos nos transportar. Imagine. Opa! Imagine que você tem uma doença absolutamente desconhecida, que os membros caíam e as pessoas ficavam horrorosas. Imagine. Né? Então, quando Jesus cura o leproso, Jesus... Foram vários, né? É. Mas tem um, especificamente, que eu não sei onde é, que ele dá um abraço. Sim, sim. Que ele dá uma demonstração de afetividade que ele, como filho de Deus, nem precisaria estar curado. Ficaria. Para que esse abraço? Né? Uma demonstração de afetividade, de humanidade, de estar curando, abençoando, consolando, que é, se você pensar bem, parceiro, é um... Também é uma vida de médico. Sim. Né? É uma vida de médico. Então, eu acho, como o William Léo falou, um... Todas as profissões deviam pensar do mesmo jeito, né? Mas o médico, ele tem uma oportunidade ímpar. De lidar com esse cara aí que eu estou falando que Jesus acabou tendo que lidar o tempo inteiro. Ele tem acesso, né? O médico, muitas vezes, ele tem acesso a algumas pessoas que talvez outras profissões não vão conseguir ter. Assim como um radialista vai ter acesso a algumas pessoas que um médico não vai ter. Mas é sempre pensar nessa perspectiva. O que é que eu posso ajudar na necessidade do próximo? Às vezes, a pessoa... Tem gente que chega no consultório e que ela não está doente. Ela não tem doença nenhuma. Mas ela voltou ali porque ela recebeu atenção. Ela voltou ali porque o médico parou para ouvir. Às vezes, vai ser o mesmo medicamento que ele vai passar do outro que só fingiu que ouviu e receitou alguma coisa. Às vezes, isso é a mesma coisa. Só que, quando o médico entende esse lado humano, ele sabe que existem mais necessidades do que simplesmente as necessidades do corpo, as doenças do corpo, ele consegue ter um acesso a áreas da vida da pessoa que vão melhorar muito mais a vida dela, que vão trazer muito mais alegria para ela, vão trazer muito mais consolo. e isso não pode se perder, sabe? Quando a gente olha para Jesus, justamente como o Charles falou, a gente vê isso nele e a gente vê uma preocupação do Senhor com isso, de tratar a pessoa como ela é nas necessidades que ela tem. Então, é muito importante manter essa perspectiva, olhar para o ser humano, olhar para aquilo que ele tem necessidade, para aquilo que ele tem dificuldade. E você se vê assim como médico, você quer se ver assim como médico. Sim, é o principal objetivo, né? Às vezes eu comento com o pessoal, ó, o médico que vai se dar bem, digamos assim, o médico que vai ter muitos pacientes, eu não acho que vai ser o médico que sabe mais. Eu acho que vai ser o médico que sabe tratar melhor o paciente, que sabe o jeito de falar com o paciente. Às vezes, os medicamentos, a gente aprende a mesma rotina de medicamentos, o mesmo, se tem tal doença, você começa tratando desse jeito, depois você vai para esse outro, depois você vai para esse outro. A gente vai decorar os mesmos medicamentos, os mesmos nomes, mas o jeito é diferente. Inclusive, na última terça-feira tivemos um episódio especial com a doutora Everlin, batista Gregório Lima. Rapaz. Decorei, é um nome imenso. E o Charlão fez uma pergunta, ela perguntou o Charlão, porque é medicina alopática, não sei o quê, e aí o médico tal, aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, eu vou falar, dor de cabeça, eu ia falar, Magnopirol vai entregar a idade, velho. Vai falar Magnopirol. Mas ele falou, ele falou de pirô, eu falei, menos mal. Magnopirol é velho, viu? É antigo. É antigo. Você não conhece o Magnopirol, você? Ciro não, o Ciro é novinho. Não conhece o Magnopirol. É de pirô nem do profeiro. Está vendo você? Está vendo aí. Acho que ele não conhece nem Doril, nem Novalgina, né? Aí eu conheço por causa das propagandas. Anador. Magnopirol. Fale para o povo aí que período você está, porque senão o povo vai já querer pedir seu telefone aí, viu? É, não tem. Infelizmente, nós não podemos passar os dados do... Porque não pode, ele não está exercendo ainda a profissão. Ele é um estudante de medicina. Estou aí no sétimo período. Vou começar agora o sétimo período. São quantos períodos? São 12. 12 períodos. Seis anos. É, seis anos. Cheguei agora no sétimo. Isso aí, antes da residência ou de alguma... É só... Aperfeiçoamento, algum... A graduação mesmo, né? A graduação, seis anos. Isso. São 12 períodos. 12 períodos. Aí se quiser fazer uma residência aí vão mais anos, né? Aí eu acho mais quatro, cinco, seis anos. Dois, três, quatro, cinco. Depende do que você vai fazer. Exatamente. Depende da residência aí que ele vai fazer. Você sabe que ele tem defeito, não é? É um cara assim, de sorriso farto. É, né? Mas ele é palmeirense, viu? É outro. É, isso aí era uma coisa que eu queria deixar lá pro final. Lá pro finalzinho, xalão, porque... Ah, não, então deixa, vá. É. É. Não tem esse defeito aí, viu? É, mas assim a gente sabe que ninguém é livre de defeito. Nós também os temos, né? Não, 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 não. É, mas vamos deixar esses pormenores pra mais tarde, né? A resposta é vou deixar pro final. É. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra lhe fazer depois, né? Você passar pra produção pra saber o que que tá acontecendo, né? Passa, passa, passa. Você falou, Ciro, a questão do médico que vai ter mais pacientes, né? Vai ser mais procurado. E uma coisa interessante, em minha cidade, lá em Tororó, a gente tinha um médico que era, assim, os médicos costumam ser populares em cidades do interior, né? E a gente tinha um médico, dentre outros também, mas esse era o mais popular, que era o doutor Rui, né? A gente chamava ele de tio Rui, de tanto carinho que a gente tinha por ele. Ele era um médico muito, assim, ele se preocupava muito, ele se doava muito pras pessoas, né? Ele fazia muita caridade, tava sempre junto das pessoas, ele acompanhava, né? Não ficava naquele negócio de atender, olhou e tal. Não, ele examinava, ouvia, escutava a pessoa, não só escutar, mas escutar mesmo, ouvir, conversar com as pessoas, né? Talvez até ele já praticasse ali, não sei se já existia, mas há a medicina integrativa, né? É, chamada assim. Porque ele acabava que tratava, né? De uma série de questões. Eu acho que a maioria dos médicos antigos, mais antigos, né? Da velha guarda, acaba fazendo esse tipo de trabalho. Tem um médico lá no interior de Renata, da minha esposa, que ele tratava de dor no dedão a cirurgia cerebral. E ele fazia exatamente tudo. E ele atende até hoje, ele é bem velhinho. E eu acho que, por ele ser antigo, né? Eu não entendo muito como funcionam as leis, ele ainda faz cirurgia, ele ganhou o direito, né? Então, mas ele só fez, ele não fez especialidade, ele pediu especialidade. Só que ele é bem velhinho. Ele é um médico geral. É, só pra entrar assim, a gente sabe que a medicina avançou muito e tal, e assim, uma área que tem muitos estudos. Tanto é que são seis anos só a graduação, né? Mais especialização, se for colocar algumas especializações, mais uns dez anos quase. Eu acho que a neurocirurgião estuda quase uma década, né? Mas antigamente, assim, eram os práticos, isso aí é séculos atrás, né? Era um... O cara que fazia de tudo, né? O cara era dentista, era médico. Sim, sim, é verdade. Era fotógrafo, era... Fazia tudo, né? Era por aí. Mas é isso. Então, Charles, continue, por favor, que você falou do Palmeiras, você me deixou meio desconcertado. Mas não me não, o Palmeiras continua sem mundial. Tô preocupado com o Palmeiras, tô preocupado e... Flamengo tá... Já chegou na... É, rapaz, eu imaginei que fosse acontecer, porque você sabe, né? Tem uma teoria que é de um amigo meu, falou que o Tite, ele é um ótimo técnico pra time ruim. Assim, você tem um monte de... Ah, então ele tá no lugar certo. Você tem um monte de... Você tem um monte de Ibson, um monte de... Esses caras, Renato Augusto, Renato Abreu, Renato Augusto... É, então, Cebolinha... Não, a época já é um pouco melhorzinho, né? Já é um... Outro patamar. Mas você tem um monte de cabeça de bagra, e o Tite vai dar certo, né? Vai ser até campeão mundial. É verdade. Mas você pega um Arrascaeta, um Dela Cruz, ele não sabe. O negócio dele é Uno. O negócio dele é dirigir Uno. Se ele pega uma BMW, ele já começa a arranhar a marcha. Bom, derrapado, derrapado. É, sair de lado, né? Eu não sei se isso é verdade, se não é. Eu sei que esse ano é o que tudo indica. Mais uma vez... É, não, vamos... Vem o... Eu não sabia que ele era um profeta também. Vira um profeta. Não. Eu acho nem tão pouco visionário. Mas é isso. Vamos voltar aqui para estar mais agradável. Eu estou triste com o futebol. É verdade. Eu estou feliz. Para a felicidade existir, tem que existir a tristeza. Mas vem aí o Fluminense 2.0, hein? 2004.2. E o quê? Está contratando todo mundo. Fluminense e Vasco já era, já foi, hein? Está todo mundo. Fluminense vai ser o campeão da segunda... Eu estou até com um problema. Não da segunda, da segunda fase. Eu estou até com um problema, bicho. Olha aí. Esse negócio de rede social, velho, dá um problema na cabeça porque a barreira vai vir a baile, está na cabeça e não sai mais nada. É o quê? Do Vasco, lá do Coutinho? Tem uma musiquinha lá do Coutinho. Eu acho ótimo isso, rapaz. Mas na minha cabeça só dá... Se a expectativa é grande, se não chegar à metade... Um exemplo. Eu não espero nada de um jogador. O cara vai lá e começa a fazer gol. Rapaz, que... Agora eu espero muito do cara. O cara vai lá e faz dois, três gols por jogo só. Aí eu vou lá. Ih, jogador ruim, velho. Só dois gols por jogo. É horrível, né? A expectativa está alta com o Coutinho. Ele tem que fazer chover. Rapaz, mas é difícil naquele time do Vasco. Não, melhorou. É, melhorou. Rapaz, você vai terminar assim, viu? A gente só vai falar de futebol agora. Vamos mudar a tela. Vamos mudar a tela. Temos aqui o PGM Sport. Vamos ter que mudar a tela. PGM Sport, tá... Inclusive, teremos conteúdos em PGM Sport. Olimpíadas. Faremos a maior cobertura... Do universo. Do universo. Da Olimpíada. É que ninguém fala nada de Olimpíadas. Eu não tenho que saber que... Vai começar quantas Olimpíadas? Esse ano ainda? Boa pergunta. É, sim. É no final, final de julho. Final de julho. Vai começar, mas ficaremos sabendo tudo aí pelo PGM Sport, com o Charlão, com o nosso querido João Paulo, JP, nosso comentarista de artes marciais. Vamos embora. Vamos embora. E outros convidados especiais. A gente chuga gelo, açou bicho bacana. É. Importante é ser feliz e ter saúde. Sim, parceiro. Mas e Aracaju? Por que Aracaju? Como é sua vida hoje? Vida de estudante, sozinho. Ainda não tem aqueles robôs que fazem tudo, né? Como saiu da casa da mamãe e hoje ter que virar um adulto aos 23 aninhos. Conte pra nós aí. Eu, na verdade, Aracaju foi uma oportunidade, digamos assim. Eu tinha passado um ano antes em Itabuna, mesma perspectiva, né? Eu passei pelo FIES e tinha passado do mesmo jeito pra Itabuna um ano antes, só que as condições... Qual a faculdade de Itabuna? É a FASA. Se eu não me engano, hoje ela é a FIA. Sim. Mudou o nome. Mas na época era a Faculdade de Santo Agostinho. Mas a condição financeira lá em casa não estava das melhores na época. A gente preferiu segurar um pouquinho. Aí depois cheguei a passar em Patos, na Paraíba. Colatina, no Espírito Santo. E depois... Só que eu não queria ir pra nenhum lugar tão longe assim. Passar por uma perspectiva de mudança tão brusca pra tão longe. Pra uma cidade que eu nem sabia se tinha um irmão, como era o contexto de igreja lá. Como é que eu iria conhecer a cidade, que eu não tinha contato nenhum. Aí eu disse que não... Falei com meu pai que não queria. Coloquei minha nota pra Aracaju. Tinha a possibilidade de Itabuna, de novo. Itabuna e Unápolis. Poderia ser qualquer uma das duas. Ou Aracaju. Lá eu tava dentro das vagas. Aqui eu ficava por quatro. Aí eu coloquei mesmo assim. Aí pronto. Aí eu fiquei esperando. Aí um irmão chegou lá em casa, né? Tava acompanhando o processo. E aí, Cirão? Como é que tá aí? Eu falei, rapaz, tô há dois dias sem nem olhar, velho. Já tinha fechado o período de chamada. Já tava desacreditado. Mas você falou, eu vou dar uma olhada aqui. Na hora que eu abro o site, tá lá. Aprovado. No outro dia eu já vim. Pra cá. Pra cá. Aí eu falo que veio eu e Deus, velho. Chegava eu lembro, orando no ônibus. Falava assim, ô, aqui é eu e tu. Não conheço nenhum irmão. Não conheço ninguém da igreja. Não conheço a cidade. Já vim na cidade, mas nunca andei, né? Quando a gente vinha de férias era ali Orla só. Só conhecíamos a Orla. Então, veio eu e Deus. Aí cheguei, graças a Deus. Um abraço aí pro meu amigo Everton. Me recebeu. Eto parafino. Da Baixa da Cachorrinha. É. Da Baixa da Cachorrinha. Mais uma vez citado aqui, né? É. Não, Eto é... Tá famoso. Aqui nós temos umas pessoas, celebridades aqui, né? Que é Eto Parafino, William Menezes. Isso. É muito citado também, né? Todo mundo cita. Eu tô na campanha pra ele vir, inclusive. Eu também tô. Inclusive, nós temos um tema aí sugerido, né? Foi sugerido aí que é... Falaram aqui já. Algumas pessoas já trouxeram esse tema. Eu não sei quantas pessoas... Algumas pessoas já falaram. Eu acho que o... O Vado falou. É, o Vado falou. O Getro falou. Que é o propósito eterno de Deus. Eu falava, é interessante o propósito eterno de Deus. Muito interessante. Vamos procurar alguém que possa falar sobre o propósito eterno de Deus. Exatamente. Aí indicaram o William Menezes. Vamos, William Menezes. É, pra falar pra gente. Ele tá precisando de mim. Eu nem acho. Faça aí a campanha. É um convite ao vivo, né? Eu fui falar com ele, sabe qual é a resposta que ele me deu? O pessoal, vão pro podcast de vocês. Depois eu vou pro meu. Não precisa me chamar, não. Querem que eu vá, vamos no de vocês. Nós queremos você aqui, Xará. Coraçãozinho. Então você foi recepcionado por Eto Parafino. Isso, me recebeu muitíssimo bem. Me deixou em casa mesmo. Fiquei com ele um mês e aí depois aluguei um cantinho pra mim. Aí morei sozinho durante o período. Tudo intercalando com moradias em conjunto. Mas sempre no contexto de ter que me virar aqui. Meu pai me ajuda financeiramente. E eu também dou umas aulas pra não deixar tão pesado. Mas sempre tendo que me virar com as coisas de casa. Então foi esse contexto. Saí da casa de meus pais e um dia pro outro eu tive que começar a viver minha vida sozinho, né? Entre aspas. Nunca é sozinho. A igreja me recebeu muito bem aqui. Eu realmente fui acolhido pela igreja. Então muitas das necessidades que eu acho que eu poderia sentir falta. Se eu não tivesse isso, graças a Deus eu fui suprido. Então eu não tenho do que reclamar, sabe? A cidade eu gosto demais de morar aqui. Então foi um lugar que realmente eu hoje não tenho um porquê sair. É um lugar que eu gosto de estar... Veio e nunca mais ir embora hoje não. Aqui é bom demais. Bebeu água. Bebeu água. A água daqui é boa, hein? É boa, boa. São Francisco, velho. Eu gosto muito. Tem cloriformes, não? Vou até beber. Então vamos fazer a propaganda. Água. Obrigado, João Filipe. Ganhei o presente do dia dos pais já, velho. Rapaz, uma garrafinha, olha lá. Vamos fazer uma com PGMB? É, opa. PGM. Vamos fazer, providenciar, né? É, vamos lá. Com os convidados. É, Tuca Veloz. Tuca Veloz nos deu, nos presenteou com a canequinha lá do... Palavra de Brother. Palavra de Brother. Grande Tuca Veloz. Miguel Camus, Miguel Camus, é chapada já ou não? É. É, Piemonte da Chapada. Iniciozinho ali, colado em Jacobina. Jacobina, você já tem chapada, chapada mesmo. Pede Capim Grosso também, né? Isso. Rapaz, quase foi assaltado de Capim Grosso. De novo? Rapaz, de novo? Você testou. Não, o sufrimento era grande, rapaz, é. Isso era nas viagens de choro? É, com banda. É, com a banda Centauros. Centauros, né? Centauros surgiu junto com Lambadão, Estilos e Calypso. Calypso era com aquela música lourinha, né? Tim, 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 Tim. Lourinha. Centauros era uma música, é com um toque de sax, sax, barítono. Pom, 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 rom, rom. É uma musiquinha de dançante, uma lambadinha. E a gente fazia muito show e aí nessa região a gente tocou em Capim Grosso... Acho que foi Serrinha e Capim Grosso, não me lembro agora. Vem Serrinha, aí tem Riachão, a Seca Coitê e Capim Grosso. Eu sei que elas estão uns 200 quilômetros de distância, era um lugar que dava uns 200 quilômetros de distância, mais ou menos. E aí a gente estava com um baita de um ônibus, um irizar, e a gente saiu de um show para o outro. Chega no meio, perto de Capim Grosso, rapaz, do nada, assim, ele estava numa reta, e aí não tinha ninguém atrás da gente. Eu não vou ver o que você viajar mais. Ele vai dizer que veio de feira. E eu não falei nada. E eu não posso falar isso. Deu uma reta, do nada aparece um farol atrás da gente, velho. E o cara com... E aí, para a nossa sorte, a gente sentia um pessoal que viajava com a gente, viajava já sabendo como é que funcionavam as coisas. Aí o pessoal estava esperando já que pudesse ter algum problema. E aí o pessoal fez uma sinalização, apresentou um celular com flash, né? Aí, se é que você me entende, aí os caras sumiram, velho. Sumiram, desapareceram, no meio do nada também. Aí a gente entrou num posto, rapaz, isso aí era... Querendo roubar vocês aí, isso é um menino travesso que tem aqui na região. Era sofrimento. Reconheceram o pessoal da banda dessa vez. É, mas sabiam que não, mas não chegou a parar o ônibus, não. O ônibus estava, sei lá, quanto por hora lá, velocidade brava lá, e a gente foi embora. Conseguiu sair fora e se livrou desse negócio aí. Mas eles roubavam muito o ônibus. Parece que a gente vai ter que abrir uma sessão só para o Ilha Leal... Rapaz, não, já tive uns probleminhas na vida já. A malvada da morte já... Deu ter lá um mostradinho lá? Um mostradinho. Eu gosto de ter assim, né? Pois é. Deus é bom. Pois é, então fica aquela região ali, aquela região muito bacana, né? Tem Morro do Chapéu também. Morro do Chapéu, friozinho bom. É. A região ali boa, Piritiba. Morro do Chapéu, o Charles gosta muito de Morro do Chapéu, né? É, 80 quilômetros de João Dourado já. É, pertinho. É, pertinho. Minha tia, inclusive, morou lá há um tempo. Foi pro Estorado lá. João Dourado é a cidade do Davi Dourado, do Caleb Dourado, do Renato Dourado. Cidade maravilhosa, né? Tem cidade... Cidade muito rica, assim. Ele foi João Dourado em um enterro. Rapaz, é, velho. Foi mesmo, né? Foi, né? Rapaz, é umas histórias. Essas histórias que... Esse rapaz, velho. Renata... Você vai contar a história da viagem? Renata teve um problema. Não, Renata teve um problema. Ah, teve essa história também, né? Esse rapaz aí dirigindo um... Isso antigamente, não faço mais isso. Atenção, Polícia Federal, não faço mais isso. Atenção, Pastores, não faz mais isso. Não, e a Polícia Rodolff. Rapaz, sem disciplina. A gente vai... Não, não faço mais. Um tio de Renata tinha falecido, né? E a gente foi pro enterro. Esse rapaz, como sempre, o cara muito serve, observa, disse... Charlão, eu vou com você, vamos. Arrumamos o carro de outra pessoa. Aí, segue, vamos. Aí, o Ilha Leal, o pé quase na... Na coisa, e eu disse, rapaz, eu já viajei muito por aqui, essas curvinhas daqui são meio sinuosas. Coisadinhas, né? Coisadinhas. E o Ilha Leal, eles passaram essas curvinhas, são meio perigosas. Aqui não tem curva de menos de 100, não? Tem curva de menos de 100, não? Eu disse, é mesmo, Ilha Leal. Beleza, tal. Fomos embora, voltamos. Chegamos bem, né? Chegamos lá, chegamos bem. Vivo, graças a Deus. As curvinhas foram tranquilas. Chegamos lá, fizemos o que tinha que fazer, dormimos e tal, e voltamos no outro dia. O outro, né? Dormimos duas noites e voltamos no outro dia. Vem o Ilha Leal, já sobe ali, né? Como quando você vem para o morro, né? Sim. E ali já tem umas curvinhas, quando você desce, já sobram umas curvinhas importantes ali, né? O Ilha Leal, segurando o carro de 100, aí foi a curvinha de 100. Aí, de 100, 120. Rapaz, velho, mas a curva era legal, só que do lado eu tinha um negócio meio de sumo, né? Um negócio com um despenhadeiro, assim, que você olhava, você não viu o fim. Eu falei, rapaz... Aí ele, parceiro, você passou a 120, eu segurei na cadeira. Quando veio com a mão aqui em cima. Ele segurou na cadeira, você passou a 120, parceiro. Só faltou ver o amostradinho. Mas na volta, na volta, voltei a 60, 70. É que era a curva de 100 só na ida. Só na ida, né? Exatamente, é. E de noite, né? De noite, né? É, se fosse de dia, já vendo, se vê a curva, não dá pra fazer nada. Não, mas aquela região ali é maravilhosa, viu? É muito maravilhosa. É muito bonito. Inclusive, o próprio João Dourado, que é uma cidade, é, é, assim... Produção, né, de cenoura, né? Isso, ela não tem grandes... Muito legumes, né? Eu acho que ela é platô de chapada, né? Mas os primeiros rios, ela é aqui em Monte Chapéu, é 80 quilômetros. Você não tem nenhum rio lá, é platôzão mesmo. Inclusive, abraço o João Dourado pro prefeito lá. Prefeito, aprovação 93%. É mesmo, Xalão? É, de Amerson. Grande abraço. É Dourado também, não, de Amerson? Rapaz, é Cardoso. É família, é. Grande abraço pra... De Cardoso. É, que bacana. A gente fica feliz, né, quando tem um político... Não, ótimo prefeito, ótimo. Sem... Tá com uma boa aprovação, sem significa que tá trabalhando corretamente, né? Ótimo prefeito. A cidade agradece, o povo agradece, né? E a gente também. E vou pra lá, agradeço muito. É, a gente fica feliz chegar na cidade... Inclusive, tem uma coisa interessante, rapaz, essas cidades do sertão, de todos os estados, região mais agréstia, mais chapada, são cidades bem cuidadas, né? Você chega aqui em Sergipe, eu fiquei apaixonado por uma cidade, eu já conheci Itabaiana, é uma cidade muito bacana também, muito bonita, e me apaixonei por uma cidade chamada Campo do Brito. Sim. Cidade maior, rapaz, muito legal a cidade, cara. Falei, caramba, eu moraria aqui, velho. Arrumadinha, né? É, muito legal. Você ia de domingo tomar banho no açude com o som aberto. Não, eu nem cheguei, nem cheguei a... Falei um churrasquinho. Eu não cheguei a conhecer, mas gostei da cidade, gostei do jeito da cidade, né? Cidade do interior, mas muito... Aconchegante, né? Aconchegante, gostosa a cidade. Se bem que Aracaju também é uma capital, tem um... Eu gosto. É, aconchegante, né? A cidade... Tá grande, né? Assim, horário de pico pra dirigir é complicado, mas é uma cidade ainda que... Familiar, assim. É, exatamente. Um ambiente tranquilo. É. Aracaju, uma cidade maravilhosa. Eu sou aracajuana há 19 anos. Como diria lá o... Eu sou... Ele disse que é o seu... Qual é o nome do... Que veio com a gente, que é o nosso convidado, rapaz, das viagens lá pra Tailândia. Ah, sim, sim, sim. Eu não lembro como ele falou, mas... É, ele falou que ele era um carioca não praticante, então eu sou um baiano não praticante. Muito bem. Muito bem. Mas é isso, Ciro. Mas vamos falar de você, rapaz. Vai entrar já nesse negócio de futebol, velho? Vai mesmo? É foda. Pergunta, Charles. Palmeiras não tem mundial, tem não. Entendi. A pergunta pra produção, por gentileza. É pré-requisito ser palmeirense pra vir, pra ser convidado aqui do... Parece que é, viu? A gente já teve alguém que não fosse palmeirense? Ó, Vado... Palmeirense. Palmeirense. João Paulo... Palmeirense. Palmeirense. Quem mais? Não, Henrique Corintiano. É, Henrique Corintiano. Hans Palmeirense. Hans Palmeirense. Rapaz, nenhum flamenguista, bicho. Você tem alguma coisa contra flamenguista, Charles? Rapaz, acho que não, viu? Mas que o primeiro tem que ser o William Menezes. É, e aí a gente começa já num patamar aí que já... Pode trazer mais uns 30 palmeirenses aí. Inclusive aí. Eu acho que vocês trouxeram pessoas, gente boa, conscientes... É, pessoas que a gente... Calhou que, naturalmente, eram palmeirenses. É. Mas... É. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos pro nosso... Eu só queria fazer a última pergunta. Quantos... Lá na igreja, lá em Feira de Santana, você acha aproximadamente quantas pessoas? Acho que tem umas 300 pessoas. É mesmo? É, é um tamanho próximo do de Aracaju. Acho que nos últimos anos Aracaju cresceu um pouquinho mais, mas Feira cresceu muito nas cidades próximas, né? Ah, é porque também tem muitas cidades adjacentes, né? Tem, tem, tem. Pronto, de Morro do Chapéu até Serrinha... Morro do Chapéu também é Feira que dá cobertura. Morro do Chapéu, Serrinha, Irecê, aquela região ali... Sim, 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 sim. Tudo é Feira. Como é o nome da cidade? Chique-Chique? Também. Chique-Chique, eu acho que sim. Chique-Chique é o... O pai de... Reuel. Reuel. Isso. Rapaz, é longe, viu? A cobertura é longe. Porque eu acho que Feira João Dourado já é mais de 300 quilômetros. É, Feira Miguel Calmon já é mais de 300 quilômetros, né? Ixa. Feira Morro do Chapéu é nessa parte também. Conte pra nós aí, também teve uma história da igreja. Perto, né? Porque tem uma questão de... Você vê tudo a perspectiva, né? Você fala aqui mesmo em Sergipe, a gente fala... Não, vou ali em... No cânion... São Francisco? É... É, nos cânions mesmo. É, nos cânions são uma cidade. Como é o nome da cidade? É Porta Folha ou é... Não. É lá onde tem a represa, lá onde tem a... Rapaz, eu não vou conseguir... Pediu pra me lembrar, agora eu não vou conseguir. É, pronto, beleza. Aí, rapaz, é longe demais, é muito longe. Só que assim, são quase 200, né? Ah, é? É. Aí, só que na Bahia você faz sempre onde é. Propriar. Não, Propriar pra cá. Não, Propriar pra cá. Propriar é com a Lagoas, divisa com a Lagoas. Ah, mas você tá indo pra onde? Eu tô indo pra cá, pra sentido Bahia... Tem a Bahia, Lagoas e Sergipe ali. Sim, mas você tá falando da cidade da Bahia ou da cidade de... Não, Sergipe. Paulo Afonso pra lá, né? Não, não, Sergipe. Paulo Afonso já é Bahia. Aí tem... Na Bahia você fala, não, mas é onde? É 300, que lá é pertinho. Um exemplo da minha cidade pra Porto Seguro. Ah, sim, tem isso. É perto, né? Porque longe na Bahia é de Nova Viçosa, a Luiz Eduardo Magalhães. Isso dá mais de mil quilômetros. Aí é longe. Canindé. Canindé. Canindé, São Francisco. Tá vendo o Polis que a gente trouxe o cara? É a cidade que você tava procurando, né? Canindé, São Francisco. É, Canindé. Inclusive, uma cidade muito, muito agradável também. Já estive lá, já conheci Canindé. Não, e acontece muito isso também. A família de Renato, ela tá distribuída ali naquela região em três cidades. Presidente Dutra, que é uma cidade produtora de pinha. João Dourado, que é a cidade dos parentes da mãe. Presidente Dutra do pai. Só que eles se acabaram ficando em uma cidade chamada Seabra, que é na Chapada. Seabra e Irecê dá mais de 200 quilômetros que eles vão resolver, resolve o negócio e volta no mesmo dia. É, vai ali e volta. Eu fico impressionado. Tá perto. Irecê é o centro pra muitas dessas cidades que estão aí nessa região do interior. Sim, sim. Se pergunta, pergunta pro Ciro. Qual foi a pergunta? Foi mesmo uma última pergunta, não foi? Não, eu tô velho. Filosófica, não. Eu tô velho, eu esqueci a pergunta. Mas depois a gente vai lembrar. O Ciro, inclusive, já está convidado pra voltar aqui pra gente falar sobre filmes. Vamos começar a falar sobre filmes. Filipe, inclusive, sugeriu que a gente fizesse um PGM Kids. Vamos fazer um PGM Geek também, né? Falar sobre filmes. Porque tem sempre algum filme legal. Tem um filme que já convidamos, inclusive, a Gabi, né? Vem com a gente, vai falar sobre o filme. Divertidamente. Divertidamente. Então, episódio especial em breve, Divertidamente. Com a psicóloga. Vamos dar spoiler, não? Rapaz, a gente vai falar sobre... Sobre o filme? Vai ter... Controle de temperamento. Controle de... Emoções. Emoções, né? Ah, tá. Sim, vamos falar mais sobre isso. Mas vai ter spoiler no... Do filme? Sim. Vai ser um filme que vai falar um pouco do contexto, sim. Tá, então beleza. Mas assim, o filme já está quase saindo do... Não, eu vou fazer o Ignorante. É meu papel aqui, é o papel... É o papel de Ignorante. Exatamente. Você está sabido, né? Eu sou. Eu vim pra ser Ignorante. Eu vim pra não saber nada. Mas vai ter uma frase de Chacrinha que é maravilhosa. Você sabe que o Chacrinha era frasista, né? É assim, não tão bom quanto o... Ariano? Não, o Ariano também é muito, muito bom frasista. O Nelson... Rodrigues. Rodrigues, né? Que era fantástico, né? Mas o Chacrinha tem uma frase dele que é assim. Eu vim para confundir e não para explicar. É isso. Muito bem. Eu sou o Ignorante. Eu não sei de nada. Só vou perguntar. Mas a gente vai falar sobre qual... Vai dar spoiler? E o outro filme que vamos convidar, inclusive convidar ao vivo aqui, o Ciro é Nefários. 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 O Ciro não assistiu ainda, né? Ainda não. Ainda não assistiu. Eu assisti. Eu assisti. É. E recomendo, né? Você... É um filme que tem... É um pouco terror, né, Charles? É um filme um pouco denso. Mas não é aquele terror de... É um filme mais denso do que o terror, né? O terror está mais embutido na linguagem... Na linguagem. Do que propriamente nas imagens, nas expressões. É. Graficamente não tem nada que aterrorize, assim. Não, e eu confesso que, pra mim, foi um terror pior do que... Sim, sim. O terror de virar a cabeça, não dava... É, mas não vira a cabeça, não tem essas coisas, não, tá? Não, não, não. Filme muito bom. É. É um filme muito... Agora, assim, se você não encontra, eu acho que não está em nenhuma plataforma, né? Está... Eu acho que tem em plataforma, viu? Tem. Eu não lembro qual, mas tem. É. A pesquisa... A dica é... Vai no Google. Dei um Google, né? Sim. E no episódio a gente vai falar onde vai encontrar. Eu... Mas a produção deve saber, manda a produção, bota aí. É, mas aí... É. Vamos deixar para o episódio, né? É. Vamos deixar para o episódio, né? Fares, a gente fala sobre o filme e... E é isso. É isso, né? É isso. O convite está mais que aceito. Então, maravilha. Opa! É, maravilha. Vai ser ótimo. A gente gosta assim, né? Claro, amostradinho. Amostradinho. Maravilha. Bate-bola agora, xalão? Rapaz, é um bate-bola meio complicado, né? É mesmo? Não, isso é... Não, mas aí é coisado porque ele é palmeirense, né? É tradição. A gente perdoa, né? A gente ama, né? É assim mesmo, né? A gente tem que amar, né? É, né? Mas o Palmeiras continua sem Mundial, não adianta, né? É argumentação demais, é negócio de... É, esse negócio do Mundial a gente vai deixar porque o Everton Parafino, nosso querido embaixador da Baixa da Cachorrinha, ele falou que o Palmeiras não tem Mundial. E o João Paulo falou que tem provas de que o Palmeiras tem sim Mundial. E ele vai provar no episódio especial. Inclusive, vamos convidar depois alguns palmeirenses ilustres para vir aqui para defender essa tese, né? Tem que defender. Rapaz, vou criar uma polêmica então. Não, a gente não tem problema com isso. Polêmica, você vai ser polêmico a favor ou contra? Para mim, o Palmeiras não tem Mundial. Ih, João Paulo... Veja, é a perspectiva de como era o campeonato na época. O campeonato, ele realmente foi o melhor das Américas contra o melhor da Europa, mas não tinha perspectiva de Mundial. Era um campeonato muito importante para a época, mas não é do Mundial que a gente tem hoje. Rapaz, que eu já gostei desse palmeirense. Mas aí tem um outro problema. Com isso aí ele desqualifica o nosso Mundial também de 2021, né? É, então... É um argumento... Você entendeu, né? Claro. É, você entendeu. Ele quer, junto, quer levar o Flamengo também, né? É que levar o Mundial do Flamengo, né? É que o Mundial do Flamengo já era chamado de Mundial na época, né? Sim. Não, o Mundial do Flamengo já era uma... Infelizmente vai chegar nos meus amiguinhos, mas não vou contra... Close nele aqui, close nele aqui. Não vou contra o que eu acredito. Mas o do Flamengo já tinha uma perspectiva mais de ser o Mundial mesmo, né? Você precisava vencer uma competição ali para classificar, que é o que a gente tem hoje com a Libertadores. Sim. É, o do Palmeiras não... Naquela época não era perspectiva. Se você olhar os melhores times, realmente eram, mas se você olhar o que a gente tem de Mundial hoje, não. Tanto que eu estava vendo um palmeirense falando isso, inclusive, e ele pegando as matérias do... Desculpe, João Paulo, eu sei que você vai fazer tudo o contrário. Mas ele pegando as matérias dos jornais e ninguém chamava de Mundial. O do Flamengo, não. Se você pegar as matérias, chama de Mundial. Agora, por que eu falo essas coisas? Porque o palmeirense não precisa ligar para isso, não. Nós somos os maiores do Brasil, então... Para que a gente vai ficar ligando para... A gente bota eles aqui para conversar e a gente sai. É, rapaz, é. Vamos fazer isso, né? Deixar o controle no... Deixar a câmera aberta, né? Exatamente. Essa câmera aqui aberta e... Mas foi um torneio importante. Foi muito importante na época. Isso não é Mundial. Parceiro, a gente vai fazer... Então, para a reta final, parceiro? Vamos lá, é. Vamos lá, reta final. Parceiro... Eu só vou testar aqui. Você está na esquerda, Charlão. Na esquerda, Charlão. Na direita, Ciro. É... Começado. A gente gosta de fazer esse último momento aqui, né? Você... Vou fazer algumas perguntas para você e também no final você vai ter a oportunidade de falar para os nossos... Sim. Ouvintes, telespectadores... Espectadores. Espectadores, astronautas, ETs... Família PGM, né? Família PGM. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde com uma palavra ou brevemente, né? O momento da sua vida. O momento da minha vida... É... Amadurecimento. Seria essa palavra, né? O momento de eu estar amadurecendo... Pode falar mais de uma palavra? Amadurecimento e vigor. Passar por esse processo. Seria o momento da sua vida agora, né? Agora. É... Uma pessoa. Uma pessoa. Meu Pai. É... Uma música. Uma canção. Tomara que não seja romântica, viu, Eliano? Uma canção. É... Hulk Macker. De Palavra Antiga. Uau! Isso aí é filosófico, hein? Extremamente filosófico. Isso dá um podcast, Vila Real. Agora, um time de futebol, parceiro. Ah! Hein? Hein? O maior do Brasil. Flamengo? Sociedade... Sociedade esportiva Palmeiras. Após, há controvérsias, né? Algumas pessoas dizem que é o Santa Cruz, né? Lá do Recife. Sim. Santinha. Esporte. Não, Santinha. O Santinha, a turma do Santinha, é torcida... Só é fiel, lá. É o quê? É o quê? Quarta divisão e o Arruda lotado, meu irmão. Nunca vi, eu nunca vi aquilo na minha vida. É a torcida mais apaixonada do Brasil, acho que é Santa Cruz. Rapaz, é de outro mundo aquilo. É, impressionante. Maravilha. Reta final do programa, dizer que, ó, o programa agora, Charly Brau, tem... É... Tem um tal de uns tis-tis-tis-tis-tis que puxa lá, rapaz. Você pode mandar... Valeu demais, né? Se você gostou do episódio, você pode mandar o Valeu Demais. Eu não sei se é qualquer valor, mas qualquer valor que mandar, tá tudo tranquilo, tá? Charly só toma suco, dá só sucos aí, diz que é 20 conto suco, mas eu bebo água mineral, é um real a água, tá tudo tranquilo. E o que mais tem? Tem a... Você pode também apoiar o canal, fazendo parte, né? Sendo membro do canal, né? Você pode ser inscrito, você não paga nada, dá o like ou o dislike, como o Charlyon fala, né? É importante o like e importante também o dislike. O like você gostou, o dislike você... Não gostou, mas... A gente não fica muito triste, não, hein? A gente fica assim, preocupado, triste, assim, mas... Não, não, não. O importante é a saúde, né? E claro, se puder também ser membro, seja membro também do canal, vamos liberar os episódios com antecedência para quem é membro. Quem é membro assiste antes, né? Por exemplo, a publicação, o episódio vai lá terça-feira, 8 da noite. O membro já consegue assistir ali algumas horas antes. A gente está se programando aí para ser pelo menos um dia antes, né? Para quem é membro. Legal, hein? Assiste o conteúdo antes. E tem uns negócios lá, uns trenzinhos lá para você postar também, uns emojis lá especiais, só os membros também têm acesso. E é isso aí, é uma forma de dar uma ajuda para a gente aqui no PGMB. E é isso aí, mais alguma coisa, Charlão? Mais alguma mensagem? Só deixar ele aí, deixar a mensagem dele e a gente... Você não fez aquele... Você vê, né? Deixa de igualar a coisa lá. Você sabe que o Charlão e a Renata, eles têm um... Ah, é! Ele olha... Ele dá um sinalzinho. Ele olha para a casa e vai assim, ó. O tríceps mostra o tríceps. Faz o tríceps, faz assim. Levanta aqui, vai. O meu irmão, deixa eu ajeitar aqui para você e fazer um negócio diferente. Você já percebeu, né? Você já percebeu. Ele e Renata, eles têm esse... Será que vai sair agora eu falando aqui para o pessoal e ele vai usar isso? Eu acho que talvez ele já tenha feito, porque ele está muito ligeiro. O importante é ela perceber. Exatamente. O detalhe é sutil. Então, se você viu o momento do... Deixa aqui nos comentários de baixo. E deixa um minuto que ele fez isso, né? Isso. Fala aí, Círio. Deixa a sua mensagem aí para a galera. Bom, a mensagem que eu tenho é primeiro agradecer a vocês. Foi uma oportunidade, né? Um prazer estar aqui e poder falar de mim, da minha fé. Dizer que se eu pudesse deixar uma mensagem aí para o pessoal, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, não tem nada melhor do que viver no caminho de Jesus e do que buscar ser como Ele. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Um abraço aí para a minha família. Um abraço aí para o meu discipulador, né? Para os companheiros de obra aí que estão comigo. E eu acho que é isso, né? Não tem... Quem é o seu discipulador? Agora eu fiquei na curiosidade. O meu discipulador? É o grande Henrique Silva. Rapaz, olha aí. Está muito, muito bem. Muito bem guardado. Muito bem guardado. Muito bem guardado e cuidado. Uma curiosidade. Gentílico. Eu gosto de gentílico, sabia? O gentílico de Miguel Calmon é o quê? Miguel Calmoense? Calmonense. 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 Olha isso. Quem nasce em Miguel Calmon é Calmonense. Calmonense. Ou então, para os mais próximos, Calça Curta. Calça Curta. Você sabe que lá em Itabuna é Grapiúna, né? Quem nasce em Itabuna é Grapiúna. Ou a turma chama de Papajaca também. Mas aí é toda a região ali do sul da Bahia, né? Papajaca. Papajaca, é a turma ali, né? Mas Grapiúna é o mais conhecido. Agora Calça Curta. Calça Curta. Mas tem uma história. Eu acho que eles usavam a calça e aí tomavam banho e a calça encolhia. Meu pai sabe melhor essa história do que eu. Aquela sala sofria mesmo, né? Aí começaram a chamar, todo mundo começou a apelidar eles de Calça Curta e aí pegou. É. Sabe aquela Salta Riacha, aquelas calças que tinha? É isso aí. É? Salta Riacha é do seu tempo, né? É do meu tempo, né? Não é do meu tempo, não. Maravilha, gente. Ó, semana que vem tem mais um episódio. Lembrando que terça-feira é sempre um episódio especial. E na quinta-feira a gente recebe também. É, de certa forma, um episódio especial também. Por que não, né? Mas a gente sempre foca aqui em histórias de vida, em testemunhos, em pessoas que têm alguma coisa para nos contar, né? A gente sempre se inspira, né, Charles, em histórias. As histórias são legais. Dizem que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? Então, isso é muito legal. E está vindo aí mais um episódio especial. A gente ainda não definiu com a produção. Então, reuniões aí para a gente definir. Segunda, quarta ou sexta-feira que a gente vai convidar também personalidades, né? Aqui da nossa... Começando aqui, onde estamos aqui, Aracaju, Sergipe, né? O nosso estado. E nós já temos aí um convidado já pré-agendado, né? Que vai contar um pouco da história e vai também tocar para a gente, né? Podemos dizer que é um forrozeiro, não? Aí é qualidade. É um forro sanfoneiro, né? Um cara com muita história também. E já está pré-agendado para vir, para ser o episódio de estreia aqui no PGMB Cast. Porque a gente gosta mesmo de ouvir histórias, né, Charles? Sim, sem dúvida. A gente gosta de ouvir histórias. E é isso aí. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Lembrando que tem vários episódios, né? Se é o primeiro episódio que você está assistindo, procure aqui. Já são mais de 30 vídeos, né, Charles? São mais de 30 vídeos. Vídeos especiais. Temos vídeos com nutricionista, com psicóloga, com médica. Nós temos aí vídeo especial Rio Grande do Sul, que é muito rico também. Com muita informação, independente do momento. Acho que ficou um vídeo atemporal, né? Porque traz informações que não ficaram datadas ali para aquele episódio específico, né? Eu acho muito legal, muito enriquecedor o conteúdo que está ali, né? É fácil de falar porque não foi a gente que produziu, né? A gente foi só o canal, né? Foi o professor Henrique quem trouxe para a gente as informações, né? Muitas informações relevantes. E, claro, muitos testemunhos aí, muita história de muita gente que a gente gosta bastante. E espero que possa também ajudar a trazer alguma experiência, né? Algum... Inspirar, né? Porque eu acho que as histórias servem para isso, para inspirar, né? Vamos embora? Simbora. Vamos embora. Tomar um cafezinho da Chapada agora? Claro. Epa! Uma pessoa babu, rapaz, com aquele café. Olha, você é fogo. É sério? Ele não conseguiu segurar. Não vou falar, não vou falar que é, não vou falar não. É, não vou, não. Mas o Hugo e o Hugo não. Ó, a pessoa pegou um café, rapaz, botou, blá, 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 blá. Botou, tá coando aqui a baba descendo. Falei, rapaz, eu devia estar filmando isso, velho. Não falei quem é, não, mas deu um sinal, deu uma piscadinha. Bom, te amo. Não vou falar que é você, não. Gente, ó, até a próxima semana, se Deus quiser. Uou! Tchau. 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 Tchau.